Você é mesmo caprichosa Estou alegre, se você me desprezou Você foi fingida, foi na minha vida A triste ilusão que não devia ter Porque eu causo amor, fiquei sofredor É grande essa dor, vai compreender Quando tu me quis, eu era feliz Não me queres mais, fiquei de padeiro Dedicasse a outro, a tua amizade Mas felicidade, me desejo a você Vestida meu coração, meu amor, era solteiro Teu agrado e teus carinhos, foi outro quem mereceu E esquecer de você, a minha ilusão morreu Se passar na minha frente, peço não Estou alegre, se você me desprezou Você foi fingida, foi na minha vida A triste ilusão que não devia ter Porque eu causo amor, fiquei sofredor É grande essa dor, vai compreender Quando tu me quis, eu era feliz Não me queres mais, fiquei de padeiro Dedicasse a outro, a tua amizade Mas felicidade, me desejo a você É grande essa dor, vai compreender